Em uma entrevista concedida neste domingo, o ex-jogador da liga de basquete americana Dennis Rodman disse que o dirigente norte-coreano Kim Jong-un não quer guerra, mas apenas um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Rodman assistiu a uma partida de basquete com o líder da Coreia do Norte na quinta-feira em Pyongyang, em um contexto de crescente tensão entre Washington e o país devido à realização de testes nucleares. O excêntrico atleta descreveu Kim Jong-un como humilde, mas também muito forte e acrescentou que o poder e o controle o encantam. Quando questionado sobre os campos de prisioneiros da Coreia do Norte, Rodman respondeu que os Estados Unidos fazem o mesmo. Ele insistiu no que chamou de diplomacia do basquete como uma maneira de encurtar as distâncias entre Washington e Pyongyang aprofundadas com o teste nuclear norte-coreano no mês passado. E aí thing.